A maior de todas as mações dos anãos era Khazadun, a Cova Nanna, Hathodrond, na língua élfica, a qual mais tarde, nos dias de sua escuridão, foi chamada de Moria, mas ficava muito longe, nas montanhas nevoentas, além das vastas léguas de Eriador, e ao Zeldar chegava como apenas um nome e um rumor das palavras dos anãos das montanhas azuis. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Moria, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Casadun era a maior e mais famosa das mansões dos Anãos. Lá, por muitos milhares de anos, uma próspera comunidade Anã criou a maior cidade já conhecida. Ficava nas partes centrais das Montanhas Nevoentas, tuneladas e escavadas na rocha-viva das próprias montanhas, abaixo de Celebdir, Caratras e Fanuidol. Na Segunda Era, um viajante poderia passar por ela do oeste da cordilheira para o leste. O nome Casadun, em Cúzdul, significa mansão ou mansões dos Anãos. Casad sendo o plural de Cúzd, Anãos. Enquanto Dum, ou possivelmente Tum, uma palavra para escavação ou escavações. Salão, salões, mansão, mansões. Não está claro se a Segunda Palavra está no singular ou no plural. Os Sindar traduziram o nome Cúzdul pelo sentido para o Sindari como Hazodrond, que é um composto de Hazod, uma tentativa do Sindar de traduzir Casad, o nome dos Anãos para sua própria espécie em sons Sindarin, Anão, e Rond, abóbada, caverna com telhado alto. Os Noldor traduziram o nome Sindari para o Quenya como Kassarondo, abóbada Anã, que é um composto de Kassar, uma tentativa dos Noldor de traduzir Casad em sons Quenya, Anão, e Rondor, salão abobadado, caverna. Foi para assinalar isso que me aventurei a usar a forma Anãos, e talvez removê-los um pouco das histórias mais bobas destes dias recentes. Ananos teria sido melhor, mas só usei essa forma no nome Cova-anana, para representar o nome de Moria na fala comum, Furunargen, pois este significava Cova dos Anãos, e mesmo assim já era uma palavra de forma antiquada. Mas Moria é um nome élfico e dado sem apreço, pois os Eldar, apesar de na necessidade, em suas amagas guerras com o poder sombrio e seus serviçais, serem capazes de construir fortalezas subterrâneas, não eram por opção habitantes de tais lugares. Eram amantes da terra verde e das luzes do firmamento, e Moria, em seu idioma, significava o abismo negro. Mas os próprios Anãos, e pelo menos este nome nunca foi mantido em segredo, a chamavam Khazadun, a mansão dos Khazad, pois esse é seu próprio nome para sua própria raça, e tem sido desde que Aulê lhe o deu quando foram feitos nas profundas do tempo. Moria é Sindarin para abismo negro, sendo uma combinação dos elementos Morn, preto, mas Iá, vazio ou abismo. O nome foi dado pelos Elfos sem amor, pois preferiam viver acima do solo. A presença do nome Moria no portão oeste é muitas vezes vista como uma inconsistência, mas falamos sobre isso no vídeo sobre as portas de Durin. Casadun era uma enorme variedade de câmaras, passagens, minas, salões, depósitos e fossos. Em geral, as áreas eram classificadas como minas ou cidades. As minas eram sessões de trabalho de Casadun, enquanto a cidade era uma área habitacional. As áreas da cidade de Casadun estavam agrupadas principalmente a leste. Estas eram as partes mais antigas do reino e tinham acesso aos grandes portões. Os grandes portões eram a entrada original para Casadun, entrando na rocha pelo Vale de Dimiril. Foram inscritos com feitiços rúnicos de proibição e exclusão em Cúzdul. Com o tempo, foram acrescentadas ordens de que todos que não tivessem a permissão do Senhor de Moria deveriam partir, escritas em Quenya, Sindarin, na língua comum, em Rouhanês, na língua de Vale e em Terra Pardês. A cidade foi estruturada em sete níveis e sete profundezas. Os níveis se estendiam acima do portão, enquanto as profundezas ficavam mais profundas na montanha, abaixo do nível do portão leste. É possível que o primeiro nível, no qual os grandes portões foram estabelecidos, e a primeira profundeza estivessem altamente interligados. A parte oriental dos espaços da cidade também foi escavada de forma a ter poços de luz para iluminar as suas câmaras. Um exemplo disso é a Câmara de Mazarbu, localizada no extremo leste do sétimo nível. Falamos mais sobre essa câmara no vídeo sobre o Livro de Mazarbu. As áreas das minas de Khazad-dûm estavam entrelaçadas com os espaços da cidade, mas também se espalhavam para o oeste em direção às portas de Durin. As minas eram mais profundas e mais distantes do que quaisquer outros túneis dentro de Khazad-dûm, e é possível que uma parte maior das profundezas inferiores tenha sido destinada à mineração, embora isso seja apenas conjectura. A mudança definida entre as minas e a cidade pode ser vista quando a sociedade passa por Moria. Há uma diferença marcante entre as primeiras passagens e câmaras e aquelas das estruturas da cidade iluminadas por Gandalf. Muito abaixo de Moria existem abismos, espaços e túneis desconhecidos mesmo pelos anãos, mas conhecidos pelo Balrog. Coisas sem nome corroem a terra e as tornam distantes do conhecimento de qualquer tradição. A escada interminável era a escada sinuosa que levava dos corredores mais profundos de Khazad-dûm até a Torre de Durin, no pico de Kelebedil. Era extremamente longa, daí o seu nome. No final da Terceira Era, presumia-se que ela havia sido perdida ou destruída, e até mesmo alguns anãos pensaram que era lendária. Gandalf provou que não era assim quando perseguiu a ruína de Durin até o pico, mas durante o combate a torre caiu e a entrada para as escadas foi destruída. A Torre de Durin era a Torre do Kelebedil, um dos três picos que ficavam acima de Khazad-dûm. Foi construída pelos anãos nos tempos antigos e no alto do pico, que eles chamavam de Ziraxigil, uma das três montanhas de Moria. A torre foi esculpida na rocha viva da montanha e ficava sobre um alto ninho. Assim como a escada interminável, pensava-se no final da Terceira Era que a Torre de Durin tivesse sido perdida, mas isso só aconteceu mesmo quando da luta de Gandalf com o Balrog. Agora que vimos a nomenclatura e a geografia de Khazad-dûm, vamos para a história. Foi fundada em tempos muito antigos por Durin, que acordou no Monte Gundabad, nas Montanhas Nevoentas. Ele chegou ao Vale Asanubisa, sob as montanhas. Ele olhou para um lago cintilante e viu uma coroa de estrelas refletida em suas águas. Ele nomeou aquele lago Keledizaram, o Lago Espelho, e ele permaneceu um lugar reverenciado entre os anãos de todas as casas desde então. E a Pedra de Durin foi erguida no local desse evento. Lá nas cavernas acima, Durin e seu povo começaram a escavar e construir os Grandes Portões de Khazad-dûm, e o primeiro salão que levava a uma ponte sobre um abismo. A partir daí começou a expansão, tanto para os níveis acima quanto para as profundezas abaixo, e as minas se expandiram para fora das áreas habitadas da cidade propriamente dita. Com o passar dos séculos, o reino de Durin tornou-se a maior de todas as suas mansões, e tornou-se famosa até mesmo no distante oeste. Os elfos de Beleriand ouviram o boato dos anãos das Montanhas Azuis em suas fronteiras. Durin, o imortal, morreu antes do final da Primeira Era, e foi enterrado em uma tumba em Khazad-dûm, e seus descendentes continuaram a governar. Por volta do ano 40 da Segunda Era, a maioria dos anãos das Montanhas Azuis começaram a partir em massa de suas cidades, agora em ruínas, para Khazad-dûm. A cidade foi enriquecida não apenas em números, mas também nas habilidades das Casas Ocidentais em ferraria, artesanato e alvenaria. Todos esses fatores criaram um renascimento para Khazad-dûm, e levaram a sua prosperidade ao apogeu. Khazad-dûm expandiu-se tanto que atravessou completamente as montanhas de leste a oeste, terminando nos penhaços rochosos ocidentais em sua base, as Muralhas de Morya. Narvi, com o Senhor de Eregion Celebrimbor, construiu o mágico Portão Oeste de Morya. A amizade de Khazad-dûm e Eregion chegou ao fim repetidamente, entretanto, em 1697 da Segunda Era. Sauron invadiu o País dos Elfos. Os guerreiros de Durin retiraram-se dos Portões e fecharam-nos contra Sauron, isolando também o Reino do Mundo Exterior. Foi também nessa época que os Orques reinvadiram as montanhas e travaram guerra contra os Anãos, tomando o Monte Gundabad do Reino de Durin. A maior parte de sua grande riqueza baseava-se no raro Mithril encontrado em suas minas, e, com o passar dos séculos, os Anãos minaram cada vez mais fundo em busca do metal precioso. No ano 1980 da Terceira Era, sua escavação profunda desencadeou um terror sem nome, um Balrog dos Dias Antigos, que causou uma destruição terrível, e, ao matar o rei Durin VI, ficou conhecido como a Ruína de Durin. No ano seguinte, o filho de Durin, Nain I, também se perdeu, e os Anãos fugiram de seu antigo lar. Depois de milênios como uma das cidades mais ricas da Terra-média, Khazad-dûm permaneceu escura e vazia, exceto pela ameaça aterradora que os Anãos haviam libertado. Naquela época recebeu um novo nome, Moria, o Abismo Negro. O monstro, um Balrog de Morgoth, como ficou conhecido mais tarde, espreitou sozinho em Moria por quase 500 anos. Depois desse tempo, por volta de 2480, orques construíram fortalezas secretas nas montanhas, e Sauron começou a povoar a antiga cidade de Khazad-dûm com suas criaturas. Orques do Norte começaram a entrar na cidade abandonada para atacar seus tesouros e ocupá-la. Embora o número de orques tenha sido bastante reduzido na Batalha de Nanduririon, travada no vale abaixo do Portão Leste de Moria em 2799, o Balrog não pôde ser derrotado, e Khazad-dûm permaneceu em um lugar de escuridão. Em algum momento, entre 2845 e 2850, o mago Gandalf entrou na cidade em busca do rei Trayn II, que havia desaparecido em uma viagem para Ereporo. A colônia teve sucesso no início, Em 1989, houve uma tentativa dos Barbas Longas de recuperar seu antigo lar. A expedição foi liderada por Balin, que acompanhou Bilbo Bolseiro na busca de Ereboro. Ele liderou uma colônia de Anãos de Ereboro. A colônia teve sucesso no início, matando um número considerável de orques, tomando muitos dos salões orientais e encontrando muitos tesouros perdidos, como o Machado de Durin. No entanto, eles foram derrotados e mortos pelos orques em 2.994. Em algum momento, antes ou depois da colônia, Aragorn, chefe dos Dunedain, entrou em Morya com algum propósito desconhecido. Quando Frodo Bolseiro partiu de Valfenda com a Sociedade, eles inicialmente planejaram viajar pelas montanhas nevoentas. Quando foram parados por uma forte neve no Monte Caladras, eles foram perseguidos por lobos e orques e fugiram para Morya, para irem para o fundo das montanhas. Lá, eles encontraram o Diário de Balen no Livro de Mazarbu e souberam o destino de sua expedição. Eles foram então atacados por uma série de trolls e orques e descobriram que o terror era, na verdade, um Balrog de Morgoth. Gandalf lutou contra o Balrog em uma ponte estreita e conseguiu destruir uma seção da ponte para fazer o Balrog cair. Ao cair, o Balrog agarrou a perna de Gandalf com seu chicote de tiras e puxou-o, fazendo com que ambos mergulhassem no abismo aberto pela ponte. O resto da sociedade conseguiu escapar de Morya e chegar a Lórien praticamente ileso. Sem o conhecimento da sociedade, tanto Gandalf quanto Balrog sobreviveram à queda e travaram uma batalha feroz desde as profundezas de Morya até as montanhas acima, demolindo o topo da lendária escada interminável e uma parte do pico da montanha circundante no processo. Gandalf derrubou o Balrog na encosta da montanha e viveu apenas o suficiente para vê-lo morrer, mas a sua história ainda não havia terminado. Embora Gandalf tenha derrubado o Balrog, Morya permaneceu o lugar de criaturas malignas até a Quarta Era. Embora pouca informação seja fornecida, a retomada de Khazad-dûm por Durin VII parece ter ocorrido algum tempo depois de 171 da Quarta Era. Como o rei do povo de Durin, ele liderou um retorno final à cidade. Ele teve sucesso. A casa de Durin recuperou sua herança e os martelos soaram novamente em seus grandes salões sob as montanhas nevoentas, até o fim da Raça dos Anãos. Então é isso, pessoal! Finalmente, depois de quase oito anos de canal, veio um vídeo próprio sobre Casador. Mas claro que grande parte dessa história já havia sido contada em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram. E também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho